Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei no São José, hoje é dia 20 de abril e é muito bom estar aqui partilhando com você esta belíssima oração dos nove meses com Maria que Nossa Senhora nos abençoe e que ela mesma esteja ao nosso lado, caminhando e nos ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Iniciemos o dia 20 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua exprime a justiça Em seu coração está gravada a lei de Deus Não vacilam os seus passos Salmo 36, do 30 ao 31 Resolvi ir à sinagoga com José Os homens ficam à frente As mulheres ficam em um lugar à parte Separadas dos homens A reunião religiosa se realiza da seguinte forma Face à leitura da lei Geralmente dividida em sete partes E feita por sete pessoas diferentes Depois há um pequeno discurso Ou uma mensagem em alusão aos profetas Em seguida recita-se o Shema Ouve, ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor E no final temos a bênção Gosto muito de ouvir os profetas E perceber as promessas que nos dias de hoje Estão se cumprindo Reflexão É comum ouvirmos algumas pessoas dizer Que preferem viver sua fé Sem a igreja Deus é comunidade É trindade Viver a fé em Cristo É estar em comunhão Oração final Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus Nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido Adeus Pai Pela intercessão de Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você Que veio aqui rezar com a gente Esta oração de hoje Peço que você deixe o seu like Neste vídeo Para ajudá-lo a ser recomendado Pelo Youtube Peço que você compartilhe Para que outras pessoas Tenham acesso a esta oração E peço que se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no nosso canal E vem participar desta E de outras orações conosco Que Deus te abençoe Tchau 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 Tchau